Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi e adivinha onde eu tô de volta? Autódromo de Interlagos, templo do automobilismo brasileiro, Full Power Lap tá de volta na área, ó. Começo de ano é aquele negócio, você vai na academia na segunda-feira, né, faz tudo... Então, vamos ver se a gente volta com o ranking preparado de Full Power, vamos voltar com o Full Power Lap. Hoje a gente veio gravar quatro carros, um deles GWM Hora GT, um carro 100% elétrico, aí você vai torcer o nariz, vocês vão mandar os comentários, carro elétrico, carro elétrico, não presta, pois é. Temos três carros elétricos aqui em Interlagos hoje e um com motor térmico turbinado, em breve você verá no canal também. GWM Hora, 171 cavalos, 250 Nm de torque, pesa um pouquinho menos do que 1.600 kg nessa versão, custa ali na casa dos 180 mil reais e se liga agora o que ele fez na pista paulistana, bora pro Full Power Lap. O piloto da vez aqui, Gaetano Di Mauro, multicampeão, o cara anda de tudo, velho, acelera o que der na mão dele, ele acelera. Kart, anda de porchão, anda de stock car, brigadão aí, Gaetano. É isso. O Gaetano tá fazendo um free lá hoje aqui de instrutor do Centro Pilotagem, Roberto Manzini. Um abraço pra toda a galera do Centro Pilotagem. Guardou tudo na memória, todos os carros que você andou hoje aqui pra falar com a galera? Pô, guardei e foi só carro da hora. Foi só carro da hora? Foi legal. Já tinha andado de carro elétrico, Full Electric aqui na Interlagos, não? Não andei num e-tron uma vez, já tinha sido uma experiência muito legal e hoje podia andar num carro mais compacto, assim, um carro diferente que também foi divertido pra caramba. Não é a primeira vez que a gente traz um elétrico pro Full Power Lap, a gente já trouxe Porsche, Taycan, a gente já trouxe os Audi e Tron GT aqui. Até SUV a gente já trouxe que é o Volvo C40 e agora a gente trouxe um compacto, um GWM Hora GT, 171 cavalos, 25 e pouco quilograma força metro de torque. Qual foi a sua sensação com esse carro na pista? Como essa parada do carro elétrico, do torque instantâneo, saída de curva, frenagem, como tem esse esquema de regeneração de bateria. O que você achou desse carro compacto na pista de Interlagos? Como é dirigí-lo? Bom, foi muito legal porque eu pude testar algumas coisas também que eu sempre tinha vontade, que é o pedal que freia automático, tudo, mas cara, foi um carro que impressionou a aceleração de começo, entregava bastante na primeira pegada do acelerador, ele limitava a 167, chegava até antes da linha de chegada ali. No painel ele veio a 167, chegou a dar? A 167, ele limitava, caia para 164, mas é um carro que freia muito bem, eu consegui forçar todas as voltas, a freada no limite do carro. Não ficou sem freio, não deu feio em nenhum momento, tinha freio? Nada, o pedal era sempre perfeito, balançava um pouquinho na freada, acho que esse carro é um carro, você sente que ele é um pouquinho mais pesado, ele quer rolar um pouquinho mais, mas cara, mesmo com o peso, tudo, a entrega do freio foi 100%, eu consegui frear dentro, aproveitar de tudo aquilo que eu queria tirar do carro, depois de umas voltinhas eu senti que começou, acho que pela temperatura da pista, do dia, da bateria, começou a querer segurar um pouquinho de potência na hora de voltar ao acelerador, e ele entra um pouquinho em controle de tração, quando começa a entrar o controle de tração, ele corta a aceleração, ele espera estar com o volante quase alinhado reto para poder despejar a potência, mas foi uma experiência bem diferente, porque eu nunca tinha sentido um carro que é pesado, compacto, ter um desempenho tão legal dentro da pista. Ele ficou um pouco mais dianteiro, um pouco mais traseiro, ele era equilibrado o tempo todo? Ele saiu bem equilibrado, a tendência foi ficando dianteiro, o carro começou, quando passou a pressão no pedal, começou a dar aquela esfregadinha na frente natural, mas acho que esse carro em específico, por rolar um pouquinho mais, chegou um certo momento ali da primeira para a segunda volta, que ele começou a querer aparecer mais à frente, aí quando começou a entrar o controle, ele equilibrou e não deixou o carro acelerar, então ele acabava ficando fácil de controlar. O carro elétrico não é um carro para track day, não é o carro ideal para você vir fazer esse tipo de coisa, ele é um carro pesado, até porque a bateria pesa muito mesmo, mas o centro de gravidade é interessante, porque a bateria está ali embaixo, então ele não tem tanta essa tendência de rolar. Segundo a GWM, ele tem 160 km por hora de velocidade máxima, você deu um pouquinho mais do que isso então, né? E a aceleração faz de 0 a 100 em 8.2 segundos e saída de cura, você viu que ele era espertinho mesmo. É, cara, eu vou te falar, me impressionei, gostei muito de guiar, a posição ficou boa de guiar, tudo, foi uma experiência bem positiva. Eu, para pensar que é um carro de rua, elétrico, estar na pista e ter esse desempenho, foi muito bom. Esse aqui a gente trouxe com bateria praticamente full, antes de começar o dia de gravação aqui. O Gaitano deu três voltas de pé no porão e o carro elétrico, ele não tem uma velocidade máxima muito alta permitida, né? Ele é liberado, porque senão vai consumir muita bateria e de pé embaixo, em qualquer situação, gasta muita bateria também. Depois de três voltas, quase quatro voltas que ele deu de pé no porão aqui, gastou mais ou menos 20%, foi o que menos gastou, né? Foi, gastou bem pouco. É, gastou acho que 28km, 30km de autonomia, eu achei até muito bom e dava para ver que ele estava regenerando. Quando eu tirava o pé do acelerador, você sentia o motor dando aquela freada, então ele estava, mesmo que andando 100%, forçando tudo, ele entrava ainda na regeneração de bateria. Você acha que um consumidor ou uma consumidora, proprietário ou proprietária de um GWM, ora, pode participar de um track day que vai se divertir? O que você faria nesse carro para ficar mais divertido na pista, por exemplo? Olha, eu sinceramente não mudaria muita coisa, porque eu sinto o carro bem confortável, o carro freia bem, aguentou todas as voltas, forçar, tirar bastante do carro. É mais colocar o capacete e se divertir. O acabamento dele é um acabamento bem descolado, né? É bem acabado, é colorido, tudo. O banco, você sentiu firmeza? O banco te segura? Como é que é para andar na pista, nas curvas e tal? Estou acostumado com o banco concha, banco de corrida, a gente sente que falta um pouquinho de estabilidade lateral, você vê que quando você força, carrega bastante velocidade nas curvas, você vê o corpo querendo sair um pouco do banco, eu acabei me entendendo ao decorrer do tempo, que eu comecei a forçar um pouco mais o meu corpo para trás e aí começou a prender um pouquinho mais na lateral do banco. Essa é uma coisa que é um carro de rua, né? A gente não pode tentar tirar o máximo como é um carro de rua. A proposta dele é ser confortável e agradável por vários quilômetros, senão você dá cinco voltas rápidas, né? E o que ele é. E para cinco voltas rápidas ele aguentou, então eu acho que saí daqui bem completo e feliz. Legal, ó, ao final das três voltas do Full Power Letty com o GWM Hora GT, a melhor das três voltas ficou na casa de 2 minutos e 17 segundos e a melhor volta foi logo a primeira, quando ele não estava tão quente ainda, as outras duas voltas posteriores, deu uma aquecida no sistema, passou a virar 2,19, então virou 2,17 na melhor volta e nas outras duas voltas 2,19. Gaitano, obrigadaço pela tua presença aí. Valeu, valeu pela tocada, pela guiada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para a gente. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br e em breve mais Full Power Letty para vocês. Valeu, Zaz, forte abraço. Vá, Zaz, forte abraço. Vá, Zaz, forte abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.